Você sabia que Memphis Depay pode chegar a ganhar até 4 milhões de reais por mês no Corinthians? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre essas cifras e fala sobre o atacante do Palmeiras com proposta do Arsenal da Inglaterra. Preciso te atualizar também sobre a chance de o São Paulo virar SAF. Tem novidades importantes e preocupantes no Santos relacionadas a salários. Já no Flamengo, te atualizo sobre uma informação que vem da Inglaterra e assegura que Marcial está perto de virar reforço do Fla. Para completar, tem informação do Cruzeiro, do Galo, as últimas do mercado, bastidores, Vasco da Gama, seleção brasileira e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedi para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Quero contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta real, o site que te dá o maior bônus do mercado até 800 reais. Estou colocando na tela jogos dessa terça-feira pelas eliminatórias para a Copa na América do Sul, palpites razoavelmente fáceis. Com exceção a esse primeiro, Colômbia e Argentina, o joguinho mais complicado, estou indo de empate. Para mim o Equador é muito favorito contra o Peru, o Chile vai vencer a Bolívia para o confronto entre Paraguai e Brasil. Estou indo de vitória da seleção brasileira para você fazer sua fézinha na aposta real e super simples. Link no comentário fixo, você clica, faz seu cadastro e usa o promo-code CENICOLA. Tudo junto em maiúsculo, como eu estou mostrando na tela, para ter direito ao maior bônus do mercado até 800 reais. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Damião Soares, ex-jogador do Botafogo e agora reforço do Penhauron, explicou o motivo de ter saído do Botafogo. Segundo ele, o calendário extremamente pesado foi determinante para que ele tomasse essa decisão de sair do futebol daqui. Só para completar sobre o Botafogo, o fogão ultrapassou 66 mil sócios torcedores, novo recorde na história do clube. Bora falar também sobre o Grêmio. Antônio Brum está cogitando deixar o cargo de vice-presidente de futebol no fim dessa temporada. Ele alegou que há muito desgaste por conta dessa ocupação, muita pressão, muita repercussão negativa e positiva. Ele cogita não permanecer para o próximo ano. Quero contar também que o Fortaleza pode reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro, caso vence o Internacional nessa quarta-feira, em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. A grande dificuldade é o retrospecto do Lion jogando em Porto Alegre. São nove partidas com uma vitória, três empates e cinco derrotas. Bora completar o Giro de Notícias contando que o Ceará venceu o Operário por 2x1 nessa segunda-feira. Dez pontos conquistados dos últimos 12 possíveis. O time já é o quinto colocado bem mais perto do Vila Nova, diferença de apenas três pontos para a quarta colocação. Os quatro primeiros sobem para a elite do futebol nacional. A saideira do Giro de Notícias, Arthur, foi reintegrado a Juventus diante da falta de propostas. O atleta deve ficar no gigante italiano e cogita-se até a possibilidade dele jogar a Champions por lá. Bora te falar sobre Sérgio Ramos. Durante o programa do Nicola, um dos membros do canal, perguntou se um post enigmático feito pelo Vasco e uma série de comentários de que a Betfair ajudaria o Cruz Maltino na contratação de um grande reforço, se esse pacote de novidades poderia determinar a chegada de Sérgio Ramos ao Cruz Maltino. Sérgio Ramos, zagueiro de 38 anos de idade, recentemente sugerido por um intermediário ao Corinthians, Vasco busca um zagueiro. Daria? É possível? Repassei essa pergunta por uma fonte do Departamento de Futebol do Vasco. E a resposta foi de que não há nenhuma conversa sobre Sérgio Ramos. E nem dá pra imaginar que vai ter, porque apesar dos 38 anos de idade, Sérgio Ramos está pedindo cerca de 3 milhões de reais por mês pra atuar no futebol brasileiro. E a curiosidade vem agora. Enquanto jogava no PSG, o Sérgio Ramos tinha direito a um salário de quase 14 milhões de reais mensais. Só que ele foi pro Sevilha e aceitou reduzir seus vencimentos pra 1 milhão e 100 mil reais mensais. Agora, pra jogar no Brasil, ele quer triplicar essas cifras. Dá pra imaginar que o Sérgio Ramos no futebol brasileiro não atuará. Hora de falar sobre Dorival Júnior e a promessa pesada do técnico da Seleção Brasileira. Ele garantiu durante a entrevista coletiva, nessa segunda-feira, véspera do confronto contra o Paraguai, que a Seleção fará uma grande Copa do Mundo. Dá uma olhada na frase e abre aspas. Podem esperar que nós estaremos na decisão da Copa do Mundo. Podem cobrar. Fecha aspas. Vale a lembrança de que essa declaração, diante do péssimo momento da Seleção Brasileira, que é só a quarta colocada nas eliminatórias, e do retrospecto recente em Copas do Mundo, faz tornar-se muito mais pesado o fardo do Dorival e dos jogadores da Seleção. A última vez que o Brasil esteve numa final foi em 2002, quando se sagrou campeão pela última vez, Copa da Coreia e do Japão. Desde então, foram quatro vezes nas quartas de final e um quarto lugar na Copa do Mundo de 2014. Hora de falar sobre o Cruzeiro. Quero falar sobre uma grande promessa cruzeirense. Trata-se de Kaique Kenji, atacante de 18 anos de idade, que é filho do ex-lateral esquerdo do Kleber, você vai lembrar dele. Jogador do Corinthians, do Santos, entre outros, chegou até a atuar pela Seleção Brasileira. O Kleber, inclusive, é o empresário do seu próprio filho. Recentemente, os dois foram fotografados. Depois da renovação do contrato com o Cruzeiro, o novo vínculo só termina em 2028. Atleta de 18 anos de idade, que tem feito uma baita temporada no Sub-20 do Cruzeiro, seu primeiro ano de Sub-20. Ele foi promovido em março, depois da Copa São Paulo de Juniores, e já soma 26 gols em 32 partidas. Tem mais 14 assistências. Conversei com o Alexandre Matos nessa segunda-feira, e o Matos dizia, fazia ótimas referências ao potencial desse menino, que deve começar a ganhar mais oportunidades no time principal a partir do ano que vem. Só para completar uma curiosidade, o Kenji é filho de uma mulher que tem cidadania japonesa. Até por isso, ele já está providenciando a cidadania japonesa. E a mãe também tem cidadania italiana. Será o próximo passo, algo que transformará o Kenji num jogador ainda mais valioso aos olhos dos clubes europeus. Você sabe que quem tem nacionalidade de qualquer país do futebol europeu, não atua como estrangeiro por lá. Quero falar agora sobre a reformulação pesada pela qual deve passar o Atlético Mineiro. Na virada do ano, é possível que seja a maior dos últimos tempos. Cinco jogadores têm contrato somente até 31 de dezembro. São eles o Mariano, o Allan Kardec, o Eduardo Vargas, Bruno Fux e também o Robert. Com detalhe de que Fux e Robert estão emprestados. O Fux pelo CSKA, que já disse que não empresta de novo, e o Robert pelo Atletic. Robert não fez parte dos planos do Gabriel Milito, será devolvido ao time mineiro. Mariano, Allan Kardec e Vargas não terão seus contratos renovados diante do péssimo desempenho nos últimos meses. Há ainda a possibilidade de o Maurício Lemos, cujo contrato se encerra em dezembro de 2025, também não ficar. Ninguém sabe ao certo o que vai ser do futuro do Igor Rabelo, atleta que tem moral dentro do elenco e também com parte da diretoria, mas que acabou perdendo um pouquinho do espaço. Se todas essas saídas forem confirmadas, o Atlético garante uma economia de mais ou menos 3 milhões de reais por mês. E essa é uma das medidas dos acionistas do clube. Redução da folha salarial para que o Atlético seja mais competitivo e sofra menos com falta de dinheiro. Quero falar agora sobre o Flamengo para repercutir informação que vem do jornal inglês The Mirror. A afirmação da publicação dá conta de que Marcial, atacante francês de 28 anos de idade, está perto do Flamengo. Ele teria recusado uma proposta do AECA, da Grécia, o maior contrato da história do clube, para poder jogar no Flamengo. O rubro negro não confirma a proximidade das negociações com o Marcial, afirmando que a pedida do atacante francês está acima da realidade do futebol nacional. O Marcial chegaria para ganhar pelo menos 2 milhões e meio de reais por mês. Hoje, o teto no fly de 1 milhão e 600 mil, esse é o salário pago ao Gabigol. Tem uma curiosidade no Flamengo, já contei para vocês, são pelo menos 13 atletas com salários acima de 1 milhão de reais por mês. Mas todos eles, entre 1 milhão e 1 milhão e 600 mil. Uma das preocupações da diretoria do Flamengo é de que a contratação de um atleta para ganhar 2 milhões e meio de reais possa desencadear problemas com o restante do grupo. Só para completar muita especulação de que o Flamengo tentou atravessar o Corinthians pelo Memphis Depay, mas não conseguiu. Estou tentando avaliar e confirmar essa história. A última sobre o Flamengo, BAP anunciou ou lançou sua candidatura à presidência nessa segunda-feira e em um dos discursos dele, uma cutucada no Marcos Brás, que é vice-presidente de futebol, mas está de saída do clube. Ele disse o seguinte, abre aspas, vai ficar muito claro, quando um atleta assinar com o Flamengo, o que ele pode e o que ele não pode fazer e as consequências de ele não respeitar nada e ninguém acima do Flamengo. Só para justificar, Marcos Brás é muito criticado dentro do Flamengo por permitir que os jogadores tenham comportamentos muitas vezes inadequados. Um exemplo claro é o do Gabigol, que chegou a pegar uma suspensão de dois anos por se recusar a fazer um exame antidope. Só para completar, o Flamengo conseguiu a inscrição de todos os seus reforços na Copa do Brasil. O prazo se encerrou nesta segunda-feira. Gonzalo Plata, Alexandro, Michael e Alcaraz estão regularizados. Michael, inclusive, já jogou a partida de ida. Todos terão condição se o Flamengo chegar às semifinais. Hora de falar sobre a SAF do São Paulo. O presidente Júlio Cazares respondeu seu tricolor pretende ou não virar uma sociedade anônima do futebol. Declaração do Cazares ao OU, abre aspas, a SAF é a solução para comprar times quebrados. Porque paga pouco e depois entra um grupo que pode ser aventureiro ou não, pode ser sério ou não e arrebenta o clube ainda mais. Pode ser que um dia o São Paulo discuta isso, sim, mas com o norte de sua dívida estabelecido, com a valorização do seu ativo, que é o torcedor que bate recordes no Morumbi com o estádio moderno e confortável para shows. Fecha aspas. Só para contextualizar, alguns meses atrás, no ano passado, São Paulo chegou a debater com profundidade essa questão da SAF. A ideia foi absolutamente descartada porque houve uma rejeição muito grande de membros do Conselho Deliberativo apoiadores do presidente Júlio Cazares. Ele percebeu que colocaria em risco, inclusive, a sua reeleição se levasse essa história adiante. Tanto que agora o Cazares nem discute essa possibilidade, afirmando que a SAF são para clubes em péssimas condições financeiras. De fato, tem sido visto isso no futebol nacional. Por que o São Paulo não cogita virar SAF? Porque a transformação do clube numa sociedade anônima do futebol indica, tem como prerrogativa a profissionalização de todos os cargos. E os conselheiros passam a ser figuras decorativas, algo que os conselheiros do São Paulo não aceitariam, pelo menos enquanto o clube estiver respirando e disputando títulos, mesmo sem a transformação e a profissionalização do clube. Bora te falar sobre o Santos, que atrasou o pagamento dos salários de seus atletas. Se não bastasse todas as notícias ruins de dentro do campo, com uma sequência complicada, foram quatro jogos sem vencer, até o triunfo contra o Brusque e agora essa questão financeira. Na última sexta-feira, venceu o prazo para o pagamento do mês passado, de agosto. E até a noite dessa segunda-feira, vários atletas e funcionários do clube ainda não haviam recebido o seu dinheiro. Detalhe importante, desde que o presidente Marcelo Teixeira assumiu o Santos, isso não era visto com frequência. Pelo contrário, o presidente sempre conseguiu cumprir com os compromissos relacionados a salário na carteira. Só para piorar ou para completar, o Santos já faturou mais de 209 milhões de reais com vendas de atletas nessa temporada, o que na teoria deveria garantir o mínimo de conforto no fluxo de caixa, pelo menos para o pagamento dos atletas do time. Santos, que perdeu a liderança do campeonato, foi ultrapassado pelo Novo Horizontino, mas segue com algum conforto na disputa pelo acesso à Série A, próximo jogo contra o América Mineiro, dentro de casa, partida super importante para a Fábio Carelli. Em caso de empate ou derrota, é enorme a chance de o treinador ser demitido. Preciso te atualizar agora sobre o Palmeiras, repercutindo informação que vem do UOL. A apuração do site dá conta de que o Arsenal fez proposta ao Palmeiras pelo atacante Luigi, de 18 anos de idade. Já havia falado dele para vocês, menino que tem barbarizado nas categorias de base e deixado excelente impressão. Também de acordo com o UOL, Palmeiras já recusou essa primeira oferta. Um outro clube grande do futebol italiano prepara a proposta para os próximos dias. A ideia dos gigantes europeus é contratá-lo antes que ele passe a ser uma figura de destaque no futebol profissional do Palmeiras, o que certamente vai lhe garantir muito mais valor. Palmeiras pensa exatamente o contrário, pretende fazer com que o Luigi seja protagonista no time de cima para depois cogitar sua venda, assegurando assim muito mais dinheiro. Atlético, atleta que na atual temporada soma 25 jogos com 13 gols, já atuou inclusive profissionalmente, foram três partidas e um gol marcado, só jogou com a camisa do Palmeiras, está desde o sub-11 no Alviverde. Já havia conversado com o João Paulo Sampaio sobre esse atleta e o João entende que o Luigi pode fazer todas as funções do meio para frente. Meio atacante, atacante de lado, centroavante, alguém que tem enorme qualidade, categoria com a bola nos pés e uma finalização que tem se aperfeiçoado cada vez mais. Bora falar agora sobre Memphis Depay, jogador de forma oficial do Corinthians. O anúncio aconteceu na noite dessa segunda-feira, quero falar sobre as cifras do contrato dele. Já havia contado para vocês que o salário do Memphis Depay parte de R$ 2,9 milhões por mês. Esse é o valor fixo, que equivale a R$ 70 milhões por um contrato de duas temporadas, certo? Mas, porém, contudo e todavia, dá para contar que o Memphis Depay, com bônus por performance e com ações de marketing, pode elevar seus ganhos a R$ 4 milhões por mês. Nesse contrato de dois anos, o que faria com que o Memphis Depay deixasse o timão em agosto de 2026 com R$ 96 milhões na conta. Isso, obviamente, se ele bater todas as metas estipuladas e se as ações de marketing forem super bem sucedidas. De qualquer forma, seja com R$ 2,9 milhões por mês ou com R$ 4 milhões, o Memphis Depay acaba de se tornar a figura mais bem paga da história do futebol no Brasil e na América do Sul. Esse status pertencia a Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, que embolsa R$ 2,8 milhões por mês. O jogador que mais ganhava no futebol brasileiro era o Dudu com R$ 2,1 milhões. Ficou bastante para trás do Memphis Depay, diferença de R$ 800 mil mensais. Fui fazer essa comparação do salário do Memphis no Corinthians com outros atletas que atuam na América do Norte, onde, por conta da Major League Soccer, estão os jogadores mais bem pagos. Lembrando, o Memphis Depay tem assegurado R$ 70 milhões em dois anos ou R$ 35 milhões por temporada, certo? Com o melhor dos mundos, ele poderia bater algo na casa dos R$ 48 milhões se tudo desse certo em relação a marketing, publicidade e performance. Os jogadores mais bem pagos das Américas hoje são Lionel Messi e Inter Miami, R$ 134 milhões por ano. Busquets, também Inter Miami, R$ 86 milhões por ano. A terceira colocação do Insigne, Toronto, R$ 49 milhões por ano. O Memphis Depay é o quarto colocado de qualquer maneira, seja com R$ 35 milhões ou com os possíveis R$ 48 milhões. Mas, estamos falando de bastante dinheiro, certo? Uso espaço para comentário para dizer o que você pensa a respeito dessas cifras. Só para completar, Memphis Depay não foi inscrito na Copa do Brasil. Apesar de ter sido anunciado, faltou um dos documentos que precisaria ter vindo da Federação Espanhola. Ele vai ficar à disposição para o Campeonato Brasileiro e para a Sul-Americana na Copa do Brasil? Não. A última informação do Corinthians, o Timão emprestou o Biro para o Charjá dos Emirados Árabes, empréstimo de uma temporada, grana que... negociação que garante R$ 1 milhão e R$ 600 mil. A saideira Alvinegra, André Carrilho foi anunciado, o meio atacante peruano, está regularizado, contrato até dezembro de 2025. Esse sim, inscrito na Copa do Brasil. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra. Tchau! 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 Tchau!